Pois é, Madalena, só não vê quem não quer. Ela roubou a música Havana da outra, né? E aí, dá pra piorar, Madalena. Ela disse que ia lançar 10 da noite, né? Aí tava o público todo esperando aquela porcaria sair, mas ficava só uma tela, aneta, indecente, um negócio da Boticário ali em cima. E a gente só esperando essa porcaria. Tem na mirada, tem na lata, um perfume que detapa. Eu acho que ela tá brigando, porque ela quer um perfume e o marido não quer dar, então ela deu uma porrada nele. Eu acho que sim, querida. Tudo deve estar a seu favor. Menos essa maquiagem que você usou. Madalena, chama ela pra arrumar esse cabelo, esse negócio ressecado. Tá horrível, Madalena, mas ela não gosta de pagar, não. Gosta de trocar favores. Depois que eu digo que é rapariga, ninguém acredita. A mulher tá gravando um clipe num bordel. Em um puteiro, Madalena. E o pior é que é Semana Santa, Madalena. Ela não pensa nisso? Não pensa nos cristãs? Nas crianças? Não. Quer gravar num puteiro na Semana Santa, Madalena. E essa dança, Madalena? Parece as lagartixas lá de casa quando toma choque, quando toca na lâmpada. E o clipe, Madalena, é todo gravado em plano sequência. Não tem corte, não. É uma tomada só, né? Até que ela chega em um lugar que é feito exatamente do rosto dela, né? Todo de madeira ou cara de pau. E quando ela chega lá embaixo no bordel, Madalena, ela se encontra com uma mulher. Eu não sei se a Juju Toddynho parece muito, mas eu não me prestaria entrar nesse clipe pra fazer exatamente nada. Só ficar lá em pé, porque a mulher não fez nada. E ela vai descendo, Madalena. Descendo, descendo, descendo. Daqui a pouco ela chega no lugar dela de origem. Do inferno, né? Várias pessoas dançando. Em um lugar subterrâneo desse, eu tenho certeza que eles usaram heroína. Deve ser tudo viciado em drogas e tão loucos, porque não tem condição. Essa cena, Madalena, já achei bonitinha. Gostei do tom, gostei de tudo. Menos que volta o brega de novo, né? Pois é, Madalena. Eu, de óculos escuros, senti meus olhos incomodados, porque eu nunca vi um clipe tão claro na minha vida. Eu odiei tudo isso. Achei horrível. Aí ela vai dar um beijo na boca do homem, né? Eu acho que é o marido dela. Fazendo como todos os artistas, né? Deixando ele o mais famoso possível pra depois largar, né? E ele seguir carreira solo. Mas ele é bonitinho, viu? Bonitinho. Não sei como ela conseguiu. Não sei como ela conseguiu achar um homem desse. E chegamos ao fim do sofrimento. Aparece o logo da Boticário, né? Que eu acho que é a Boticário que fez essa palhaçada toda, né? Por isso que eu só uso Natura e uso Avon. Madalena, eu acho que eu não gostei, não. Eu não vou pagar de novo, não, viu? Você tem que aprender melhor, mulher. Mas é aquela coisa, Madalena. É Semana Santa e eu vou passar a semana toda em jejum e orando pela alma dela. E pela sua também, pra ver se você aprende a fazer as linhas dos outros direitos. Não esqueça de inscrever-se no canal, Madalena. E todo mundo que está assistindo. Beijaço, gente. Vamos orar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho